Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta ir ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos. Fala aí pessoal, beleza? Tô hoje mais um dia no csgo.net, tô com o todão, e dão oi todão. Pessoal, lembrando a vocês, tamo entregando brindes desde o último mês. Não sei o vídeo ainda do novo formulário, mas o formulário já tá ativo mais ou menos aí 10 dias. Eu não tive tempo, cara. Agora que eu tô voltando, tive que mudar de casa, tá ativo, mano. A gente tem bastante formulário, lembrando que é ilimitado, beleza? Eu tô sempre comprando brinde, pode fazer, brinde vai ter bastante aí. Essas duas faquinhas aqui que estão, eu vou melhorar elas, vai pra uma faquinha de mil reais, beleza? Então não vão ser essas duas faquinhas, vai ser uma melhora aí, eu vou tá pegando essa semana. Tô entregando também os sorteios dos vídeos, cara. O Brick aqui, mano, ele foi o primeiro a comentar em muitos vídeos, cara. O cara ganhou aí 7 fogos, mais ou menos ali, quase uns 80 reais, uns 70 reais em skis ali de graça. Hoje aí nas entregas, cara. Postei aqui no YouTube todas as entregas, tá toda a comprovação aqui dos 15 vídeos por enquanto, beleza? Lembrando que hoje, às 22 horas, vai ter live e vai ter o sorteio da Alp de 50 reais do vídeo da Alp Fade, beleza? Essa Alpzinha aqui bem top de 50 pau hoje, às 22 horas aí na Twitch, cola aí. Esse vídeo aqui também tem sorteio de uma Fogos, tem aí uma pergunta e o primeiro a responder essa pergunta corretamente ganha a Fogos. Só comentar o Trade Relic hoje no YouTube, beleza? E, manos, então código amigo ativo aí, cara, 50% de bônus bem top aí, mais 15% do Nick. Tô entregando brindes aqui também, cara, enviei bastante brinde já. Por enquanto, no formulário só tem brindes especiais pra enviar, não tem nenhum formulário pra enviar atualmente, porque esse mês eu dei uma acelerada aí no brinde completo e por diante, então pode fazer que você já recebe hoje mesmo o seu brinde, não, beleza? Já tem alguns formulários pra verificar como fake, então a gente vai tá verificando aí, eu vou tá entrando em contato, porque tá com print estranha, tá com alguma coisa estranha ali, beleza? De resto, cara, já foi tudo entregue, pode fazer aí que você vai receber bem rápido aí. Mano, vamos abaixar o som aqui do navegador pra gente abrir umas caixinhas e hoje, cara, o que eu vou fazer, velho? Hoje, primeiro de tudo, vamos mostrar a comprovação de entregas aqui, né? Eu sempre gosto de mostrar, isso aqui foi de hoje, vamos aqui mostrar agora que o que a gente já enviou esses dias todos. Vamos esperar a Steam carregar, tá muito lagado, velho. Mano, acho que minha rota da minha NetSG tá ruim, velho. É Steam? É, eu não quero carregar as imagens. Ó, acabaram de aceitar aqui. Robos, robos. Cara, são muitas trades, são muitas trades. Vocês vêm aí, ó, 25, 24, 25 de fevereiro, 25 de fevereiro, ó. 25 de fevereiro eu enviei muita skin, cara, muita skin mesmo. Isso daqui são o pessoal que deu erro, eu reenviei, beleza? Deu algum bug na Steam gigantesco aí. É, a maioria eu reenviei. Por causa que deu algum bug, deu algum erro nas trocas. Eu enviei 24 de fevereiro, 24 de fevereiro, 24 de fevereiro. O dia que liberou as skins. Então já foi muitas skins, 21, 19, 18, 17, 16. Esse daqui deu erro. ZBA, entra em contato comigo, eu tive um erro ali no seu formulário, beleza? Você entrar em contato comigo pra gente reenviar seu brinde. O João Parrício não aceitou os brindes, não sei porquê. Foi o carinha aqui da flashback da vida do Chumbada, era um brinde especial, ele não aceitou. E bora lá, bora lá. O Stac Tris também entra em contato comigo, deu erro na sua troca. O Corote Azul entra em contato. Isso daqui depois que 48 horas a pessoa não aceita, eu envio o brinde pra outra pessoa da lista, beleza? Tipo assim, porque são vários, a gente vai comprando, vai liberando. A pessoa tem 48 horas pra aceitar a trade, porque senão traz a muitas entregas. Esse daqui do Rafael eu já reenviei. E mano, são muitas trades aí nesse mês de fevereiro, cara, muitas trades mesmo, velho. E se você quiser um jeito mais fácil de acompanhar aqui a quantidade de trades, claro, pode entrar em contato no Discord ou na live agora que vai ser diária. Mas também você pode vir pro meu perfil, é totalmente público. E aqui mostra a quantidade de trocas realizada, beleza? Quem lembra, a gente tá com 11 mil aí no começo do ano. Dezembro ali pro começo do ano, tamo com 12.300 quase, já tô com 12.200 ali. E muita coisa, cara, é muita troca, velho. Vamos colocar em base aqui, guys. Todo mundo sabe que a gente dá brinde de... Tem brinde de 6, brinde de 8, brinde de 12, 10, 15, 50. Então às vezes dá brinde de 200, 300 reais. Vamos colocar uma média. Uma média baixa aqui, que a gente... Não, uma média de 10 reais de brinde que a gente deu. Uma média baixa, melhor, uma média de 8 reais. Todo mundo sabe que é bem mais do que isso. Que a gente deu até agora. Da... Que porra de conta foi essa que eu fiz? 12.225 vezes 8 reais. Bem baixo. Só aí dá quase 100 mil reais. A gente sabe que... Eu já fiz um vídeo mostrando que na Steam está com mais de 100 mil gastos. Então é bem mais do que isso. Fora que tem muitos que eu não compro na Steam, eu tiro direto. Se esse bonete não conta. A gente deve estar aí com 150 mil reais de brinde. Até por enquanto aí no último... De 2019, 2020, cara. É muito brinde. É muita grana. É isso, velho. E vamos lá. Esse ano aí pretendo chegar a 200 mil. Fácil aumentar os brindes aí. E, mano... 307 dólares, todão. Manda a cal pra nós aí. FBB, 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 TV. Era duas? Caralho, buguei. Mano, minha Neste está lagada, mas está tudo lagado. O banco está fora do Arce, o banco do caralho. Mano, quem usa o Bradesco sai do Bradesco, na moral. Estou brincando, Bradesco. Patrocina nós, Bradesco. É só você deixar meu salário cair. Mano, guys, eu estou com um problema giganteiro no Bradesco. Eu recebi a câmbio. E literalmente os caras não querem. Faz dois meses que os caras não querem liberar meu dinheiro. Simplesmente assim. O dinheiro está lá. Eles não liberam. Eles não liberam a operação de câmbio. Fica pedindo documento, documento, documento. E nunca libera. Mano, vou meter o louco. Bora. Mano, essa caixa é troll. Não façam isso, cara. Essa caixa pode vir skin de um centavo, velho. Eu já abri uma vez. Eu lembro até hoje. 450 dólares. Cinco dela. Veio quatro skins de um centavo, mas sim de dois dólares. Essa caixa é muito troll nesse valor. Ela tem valor que é bom. Mas nesse valor aqui, ó. Tá, prejuízo. Prejuizaço. Não. Ó. Profit. Viu? Eu nunca te critiquei. Essa caixa aqui tá bugada. Eu ganhei quatro faconas nessa caixa. Desert Eagle Harlon. Eu tenho um e dois menos. 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 Mano, agora que eu lembrei, guys. Eu acabei de falar de um vídeo que eu não postei. Agora que eu lembrei que eu gravei, acho que, 12 vídeos ontem. E eu nem lembrava que esses vídeos estavam gravados. Caraca, velho. Isso que dá. Isso que dá não fumar maconha. Diga não as drogas, hein. Mano, 1554. Niko. Duas. Bora. Meu Deus, Niko. O que você tem de mira, você tem de prejuízo. Bora lá, mano. 12 dólares vai vir 33 dólares pra gente. Sua e leva. Ó. Você viu o sinal? Ah. Não. Pera aí. Sentiu o sinal. Sentiu o sinal. Como que você mata um... Ó. Como que você mata um Alphi? Um macaco Amarine de 70 do Alphi. Só se liga. Como que você mata o Alphi? Um macaco Amarine. É, manos. Manos. Então, guys. É o seguinte, velho. Tô no Profit porque a gente começou com 300. E aqui no CSGO.net, você... Com 50% de bônus do código amigo. Mais 15% de bônus do Nick. Você tem 65% a mais. Ou seja, se eu depostar 200 dólares aqui. Se fosse só 50, eu já ganharia 300. Se eu depostar 180 vezes 65%. 180 mais 117. Eu já teria o que eu comecei ali. E com 180 dólares no meu formulário. Você vai ganhar um brinde ali. Mais ou menos ali de uns 100, 120 reais. Ou seja, você já ia começar a ganhar 117 dólares de graça no site para a Bicaixa. Você ganha um brinde de 100, 120 e até 150 reais. Meu, dependendo ali. A gente conversa, beleza? Que o brinde acima de 100 dólares é 100 reais. É como se você tá chegando quase a 200. A gente aumenta de 150 ali. Até 500 reais é o limite, entendeu? A gente conversa aí. E claro, se você deposita muito. 5 mil, 2 mil dólares. Aí tem um brinde melhor, a gente conversa aí. A gente vai pro brinde ali, quem sabe, uma faca de 1 mil reais. Tudo é conversa. E manos, tudo é na conversa, tá ligado? Manos, sempre guarde seu profit. Ou seja, 180 que a gente teria gasto aqui pra depostar. Já temos uma faca de 318 garantido. Mais um grindizão de 150 reais aí. Mas eu sou retardado e vou apostar o profit. Não façam isso. Nunca risca seu profit. Não. Não. Esse é o cara que pipa e fala mal do site. Olha. Olha. Ai, dois planilhos. 120 dólares cada uma, você não fudeu. Deu o profit. Deu o profit. E o site tá lá. Mano, minha net tá muito ruim, guys. E olha que minha net, mano. Minha net é 300 mega, velho. O que tá acontecendo, cara? Vou formatar minha net, cara. Mano, quatro lula. Eu quero uma Poseidon. Faz dois anos que eu não ganhei uma Poseidon, velho. Eu quero uma Poseidon. Para, 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 para. Aí, deu ruim. Mano, modo rápido. Poseidon. Nossa, tá muito lagado, velho, minha net. Aí, guys. Eu vendi o profit e me ferrei, hein, cara. Risquei feio aqui. Todo prejuízo, tá vendo? Eu profitei duas vezes e quis arriscar. Sabe o que eu vou fazer, mano? Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant arrisco profite vai seja eu seja eu e arrisco profite tá guys vou parar de brincar agora ó eu vou ensinar para vocês como recuperar o que eu vou fazer ó para recuperar o que eu vou fazer para recuperar duas aula no modo rápido vai vir para gente uma casinha de 77 dólar não não é você 77 dólar agora não não é você agora tá não é você 77 dólar não é você também 77 dólar não menos você meu deus saulo mano gut doppler 46 52 agora a gente vem aqui ó ó ó ó ó ó ó cadê mano não aí vou começar fora do ar mano veio uma mano veio duas veio três veio quatro o cara não acerta o macau velho eu tô ruim velho aí cara mano 2 de 30 tá tá vamos se redimir vamos se redimir ou a gente tá com azar não aqui ó a casa imove 30 dólinho a casa imove 28 dólinho vai vim eu tô sentindo vai vim eu tô sentindo ou é leg é era leg mano temos quantos gays temos 143 mano meti o louco gays ative que era se você pode navegar na página mas não fique algum botão aqui no navegador velho é esse a gente começou com 300 ali vamos sair com quem começou ou sair sem nada qual 9 ou 6 sem nada é tudo ou nada é tudo ou nada é tudo ou nada só vai mano só vai eu confio e manos é por isso que você nunca deve arriscar seu profite mano pode colocar aí hashtag mano é que eu não posso colocar pra lá e hashtag hashtag eita calma 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 do jeito que você perde rápido você pode ganhar rápido também calma Calma, essa UPS pode vir em 200 dólares Calma Eu tô sentindo que essa caixa vai dar algo pra gente Opa Calma Calma, essa caixa deu ruim Mano, 55 dólares Dog Dog Faz um favor, mano Me faz um empréstimo aí, cara Me empresta uma UD Fire e uma Hot Rod, vai Não, não, não Calma, calma Uma Hot Rod e uma UD Fire Não, mano Você é burro Mano, última chance Uma Simó, vai Até vendi, mano Mano, 21 dólares, guys A vingança nunca é plena Quer dizer, o que eu tô falando, velho Eu passei outra frase A esperança é a última que morre Mano, mano Perder seu prejuízo Perder seu prejuízo É isso? É isso? Perder seu prejuízo? Ó Olha como você se ganhou uma hiper bicha Assim Não Mano, agora é sério Vai, a Cacimó Vai, para de brincar com a gente A Cacimó Só vem Casinha, Cacimó Humilde Humilde Mano, tá brincando com a gente? Caralho 35 dólares? Guys, esse tutorial De transformar 35 dólares Já tô 15 minutos aqui enrolando E eu tô me dando mal Porque eu sou retardado Eu tô arriscando, velho Agora Mano, essa é a hora de tirar aquela luvinha Que nem aparece 8 dólares e um sonho, velho 8 dólares e um sonho Mano, pra acabar louca a nossa tristeza Vamos lá 8 para hidroponic É, guys Não arrisca seu profit, mano Eu fui muito retardado, mano Arriscando o profit Não é difícil sair no profit Ainda mais com esse bonitinho Mas vocês podem ver que eu arrisquei demais Eu mereci ripar, velho Eu mereci ripar Eu mereci ripar Tá ligado? Então 33 centavos Vou vir aqui agora E vou ganhar uma M4 De uns 8 doll Ou 21 Ó Nem isso que eu tô ganhando, mano Porque eu mereci ripar Eu mereci ripar Porque eu fui burro É isso, guys Não sejam eu Não arrisca em seu profit, velho Peguem de base Os vídeos aí que Eu abro certinho, mano Devagar Não abrem retardadamente Igual eu fiz, cara E daí foi o que vocês não devem fazer Beleza? É nóis E aí, ó 1 666 É nóis Valeu Falou Fui Dá um tchau É todão É nóis